Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal, meu nome é Juan e hoje separei as 10 melhores gafes da TV em 2020 e 2021. E a gente sabe que fazer o jornal ao vivo não é uma tarefa fácil, ao vivo tudo é possível. Até mesmo fazer menção ao nome da concorrência no ar sem ao menos perceber. Dá para 97. 97.3 É o nosso quadro desafio Balança Geral. Vamos pesar todo mundo aqui, Marister. Vamos pesar e vamos balançar todo mundo. O nosso quadro, o nosso desafio, balança para geral, balança geral, nós vamos pesar todo mundo. O povo de casa vai se pesar e a gente vai ver como é que esse povo vai se comportar para perder peso. Toda segunda-feira, balança geral. É isso? É isso. Como é que é o nome? Balança geral. É sucesso aqui no SBT. É texto para decorar, ler, posição de câmeras e muito das vezes o apresentador nem sabe qual câmera olhar. E aí vale aquela ajudinha básica do colégio. O ministro Fux desonera secretário do STF que pediu reservas de vacinas contra a Covid. Raio fecha aeroporto de Viracopos e voos atrasam. Milionários no mercado de games morrem envenenados aos 39 anos. Mas quando não é câmera, é o TP. E para quem não conhece, o TP é um letreiro que aparece na frente da câmera para que o âncora ou apresentador possa ler. O ruim é quando esse sistema cai e o apresentador perde a noção total do que ler. E veja em instantes. Estados Unidos mudam... Só um minutinho. Estados Unidos mudam a estratégia de vacinação contra o coronavírus. E ainda, Donald Trump nega que seu discurso incentivou a invasão de manifestantes no Capitólio. A gente volta já já. E acredite, mesmo quando tudo parece estar bem, enquadramento das câmeras, TP, ainda assim, existem fatores que contribuem e parecem querer atrapalhar um jornal vivo. Até mesmo uma mosca chata durante a apresentação. A África do Sul anunciou hoje que vai receber suas primeiras vacinas em janeiro. O país é o mais afetado pela pandemia no continente. Perdão pela mosca. Deixa eu repetir para vocês. Muito calor em São Paulo, pessoal. Apesar do ar condicionado do estúdio, mas uma mosca invadiu aqui o nosso noticiário. É assim mesmo. Então, deixa eu repetir a notícia para você. A África do Sul anunciou hoje que vai receber suas primeiras vacinas em janeiro. O país é o mais afetado pela pandemia no continente africano. Entendi que parece que tudo parece conspirar para uma entrada ao vivo. Mas uma dica, mantenha o foco. O presidente Marcelo Medeiros, que é o atual presidente, até o fim deste ano, ele deu a sua entrevista de encerramento do ano, de balanço desta gestão dele, dizendo que, sob o comando de Abel Braga, e deu a sua entrevista de encerramento do ano, de balanço desta gestão dele. E aqui, se você prestou atenção na entrevista, parabéns. Significa que você tem foco. Aquelas ações isoladas, operações isoladas, sobre essas situações especificamente. A gente vai não só atuar nas rondas, como a gente vai pedir algumas alterações legislativas, nesse sentido, para nos embasar com ainda mais instrumentos para conseguir fazer isso acontecer. E, além disso, a gente vai estar fazendo operações muito similares às Blitz, mas com o objetivo específico de lidar com as motos barulhentas. O foco é o que essa jornalista teve durante sua entrada ao vivo. Está tudo certo, Bárbara? E o que, às vezes, era para ser apenas uma decoração do estúdio, passa a ser um problemão. Foi o que aconteceu no jornal Hoje, da TV Globo. Enquanto a apresentadora Maria Júlia Coutinho dava uma notícia, ao fundo, alguém, pelo visto, não percebeu o que estava colocando na exibição das TVs. E pior, foram várias. Uma cena que levantou dúvidas na internet do que seria, mas... Enfim, né? Bom, e aqui temos aquele exemplo que, às vezes, o ao vivo pode ser bem intenso. Ainda mais quando uma entrevistada está a flor da pele. Oi, pode colocar o microfone um pouquinho próximo, João? Uma coça, uma surra de pau que Rafael Diniz merece levar. Uma surra de pau. Não, vamos lá. Também a gente não pode ser nesse ponto, né? A gente entende... A apologia, violência não dá. Interpretação é tudo. Foi o que fez o William Bonner durante o Jornal Nacional. Na mesma conversa, Bolsonaro voltou a criticar a imprensa. Abre aspas. A imprensa sem vergonha. Essa imprensa co... Sem vergonha. A imprensa fez uma onda terrível aí. Pra imprensa, bom estava Lula, Dilma, gastando 3 bilhões por ano pra eles. Fecha aspas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram ou se vocês conhecem outras gafes, coloquem aí nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!